Inscreva-se agora no canal! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová Contradições do corpo governante das Testemunhas de Jeová Será? Será que eles se contradizem? Esses dias recebi lá em casa a ilustre visita da minha sogra Uma Testemunha de Jeová, pioneira, fonática por muitos anos Já eu fui Testemunha de Jeová por mais de duas décadas Pedi dissociação, saí e não sou mais Porém, como sou casado com a filha dela Ela ainda acessa a nossa casa, conversa, tenta pregar pra nós Tenta mostrar que a religião é verdadeira e nós que estamos errados ao sair de lá Pois bem, lá em casa está tendo uma grande reforma Minha sogra olhou, pensou e falou Não é época pra construções Não é época pra construir E perguntamos, mas por que não é época pra construir? Ela disse, porque estamos nos últimos dias Aí depois disso eu fiquei pensando, mas por que ela falou isso? Como eu sei que Testemunha de Jeová não pensa por si só E sim, reflete o pensamento do corpo governante Eu fui lá no site JW saber o porquê Entrando no site JW descobri uma grande contradição Primeiro eu vi um vídeo a qual refletia assim o pensamento da minha sogra O porquê ela estava dizendo que não era época pra construção Assista o vídeo Estamos dispostos a esperar pacientemente por Jeová Inclusive em coisas materiais É como se Jeová estivesse dizendo pra gente Eu já estou te dando O paraíso espiritual Agora Fique feliz com isso Não tente ter o paraíso físico Agora Eu vou te dar isso depois Mas será que estamos dispostos a esperar por Jeová? Ou será que a gente entra na frente de Jeová E tenta conquistar as condições do paraíso físico agora? Percebeu o ponto? O corpo governante está desaconselhando as pessoas a não fazerem construções Porque se fizerem isso É como se dissessem para Jeová Eu não preciso do teu paraíso não Eu estou fazendo o meu aqui Essa é a ideia do corpo governante Essa é a ideia que o corpo governante A liderança das testemunhas de Jeová Está implantando em cada membro da religião Entre aspas religião Mas por que o corpo governante está desincentivando Essas construções Ou procurar recursos materiais aqui na terra Por que? Existe outro vídeo que está lá no JW Esse vídeo acredito eu que minha sogra não viu Porque ela aplicou só o primeiro Falando que não era para construir Vamos ver o outro vídeo O motivo por trás do corpo governante Não incentivar as pessoas a construir em casa A procurar ter uma vida melhor Vamos lá Assista ao próximo vídeo É um prazer anunciar um novo projeto que já está em andamento A construção de um novo Betel Que será usado principalmente para a produção de vídeos Esse Betel vai ser em Ramapo, Nova York A propriedade fica uns 3 quilômetros dos prédios da sede mundial em Warwick Nosso objetivo é construir um Betel mais ou menos o tamanho de Warwick Com 10 prédios residenciais Um prédio para escritórios Oito estúdios para a produção de áudio e vídeo Um espaço que pode servir para muitos usos Incluindo cozinha, refeitório e local para reuniões Já iniciamos o projeto e as plantas Também já começamos a contatar as autoridades sobre esse projeto E se for da vontade de Jeová Esperamos começar a construir em 2022 E terminar em 31 de dezembro de 2026 Mas nós precisamos de vocês Contamos com as orações, o apoio, os donativos e a ajuda de vocês Porque esse projeto vai precisar de milhares de voluntários Uns 1.500 por dia no auge da construção Nós vamos precisar de milhares de voluntários Que estejam dispostos a ajudar por uma semana, um mês ou seis meses Conforme a necessidade E o Corpo Governante deseja que, com esse novo Betel Nós possamos produzir ainda mais material de qualidade Que vai nos ajudar a conseguir exatamente isso Estará você trabalhando volume otariamente Para o Corpo Governante? Percebeu aí porque o Corpo Governante não quer que você Tercemane Jeová Faça construções na sua casa Que você não procure uma boa vida Porque essa boa vida Essas construções Tem que ser voltada para eles Eles estão construindo Começaram agora em 2022 Vão terminar em 2026 E cadê o Armagedon, hein? Que estava bem na esquina Ele saiu da esquina e foi para o céu, acredito E só vai voltar esse Armagedon Quando terminar essa obra, talvez O golpe está aí Cai quem quer Acorda a testemunha de Jeová O Corpo Governante deseja que você trabalhe para ele de graça Volume otariamente Fica a dica Valeu, forte abraço Inscreva-se no canal Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Faça a sua parte Para ajudar outros